Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos, eu, José Queiroz, e a nossa queridíssima Mari Lourdes, para, juntos com vocês, novamente adentrarmos na coleção Fonte Viva. E hoje é o livro Fonte Viva. Abramos no capítulo 57, com o título Apóstolos. Então, baseado na carta de Paulo, 1º aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, venham conosco e vamos verificar o que esse ensinamento de hoje pode nos auxiliar no nosso dia a dia. Não é isso, Mari Lourdes? Isso, Queiroz. Essa carta, Paulo começa a falar sobre o que é ser apóstolo. E ele traz sentenças muito fortes. Ele diz que o reino de Deus não consiste nas palavras, mas na virtude. E quando a gente pensa que o Cristo disse que o reino de Deus estava dentro de nós, então a gente compreende essa sentença de Paulo. Ele também diz que nessa caminhada, porque naquela época, os apóstolos estavam saindo, pregando, levando a boa nova, levando a mensagem do Cristo, e não era fácil. Então, Paulo diz que eles precisam ir com o espírito de mansidão, com o espírito de cautela, mas prestando atenção que não seria fácil. Não seria fácil aquele caminho que, inclusive, ele percorreu até ali, e dali em diante, não seria fácil. Então, aquele que assumisse, que realmente quisesse seguir os passos do mestre, e ser dele um apóstolo, teria que ir com caridade e espírito de mansidão. E é interessante quando você fala essa questão das virtudes, já Paulo, na carta, falando. E aí a gente vê, faz um paralelo com o que a doutrina espírita nos traz, de que o conhecimento de nós mesmos desenvolve, até como Emmanuel fala quando ele nos lembra a questão da fé, que a fé não é gratuita, como muitos propagam por aí. A fé é uma estrutura íntima que, com muito sacrifício, o indivíduo faz um esforço para desenvolvê-la com vivência, com atitudes, é exemplificação. Emmanuel diz que a gente pensa que fé é algo fácil e gratuito, não é. Até porque, se fosse, a humanidade não desistiria com facilidade. A humanidade não trocaria de lado, com tanta facilidade, ou não desistiria. Porque o que a gente vê? Apenas crença. Eu acho bonito, eu me encanto, mas, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, o que é que muitos fazem? O que é que nós, muitas vezes, fazemos? Pensamos, congelamos no medo e pensamos em desistir. Ou mudar. Como a gente vê muitos que mudam de crença, mudam de lado, mudam de apoio A ou B. Por quê? Porque pessoas, porque na maioria do caso é assim, pessoas, tão falhas quanto nós, quanto eles, esses que desistem, quanto nós, se desistirmos também em algum momento, acabamos por nos indispor, ou nos decepcionar com pessoas. Então, sem a vivência, fica só na crença. Né? Vocês entendem? Porque quando você começa a ver e estudar um aspecto e começa a botar na prática, aí a gente lembra, como o povo diz, é como andar de bicicleta. Aprendeu, não esquece mais. Então, quando Paulo lembra das virtudes, que você, é esse compromisso que a espiritualidade nos diz, olha, você está na Terra com um propósito existencial de se conhecer, verificar o que você tem de bom, desenvolver, entender teus erros, ver que as dificuldades que aparecem no caminho podem ser vencidas, daí esse momento que a gente está vivendo. É muito importante essa mensagem, porque que obstáculo tamanho por conta de um ser que ninguém consegue nem enxergar, nem sabia que existia, né? Há menos de um ano, ninguém nem tinha contato ou sabia. Mas aí, existem N consequências. a começar pelos nossos descasos com a nossa casa planetária, porque ontem, Mari Lunes, eu, ouvindo uma live com a doutora Adriana Mello, infectologista, com doutorado e pós-doutorado em diversas áreas, ela falando que os vírus, tem muitos vírus, bactérias, fungos, que a gente ainda não conhece, a humanidade não teve contato, mas que não deixam de existir, e estão na natureza. Aí, o que é que o homem faz? Destrói tudo, invade tudo, desequilibra tudo. Então, aquilo que estava ali, quietinho, naquele canto dele, fazendo o objetivo dele, ele vem à tona. Por quê? Porque a minha inconsequência, a minha atitude equivocada foi além daquilo que eu deveria ir. No termo desse desenvolvimento de virtudes, entende? Aí, a humanidade começa a arcar com as consequências. Por quê? O pecado, sendo erro, obviamente, todo erro, pela lei divina, ele tem que ser consertado, ele tem que ser acertado. E ele traz um aprendizado, porque só com o aprendizado, e o aprendizado só se desenvolve com vivência, é que eu aprendo a não errar mais, e sigo adiante. Então, quantas coisas, nesse momento, não estão aí na mente das pessoas, para que possamos desenvolver virtudes. e também estamos tendo a possibilidade de enxergar defeitos e falhas para que possamos fazer diferente, mudar. Então, isso é muito oportuno, porque para chegar ao apóstolo, não é brincadeira, não. Não é à toa que Paulo fala que pôs por último os apóstolos, né? É, deixa eu só chegar no versículo. Porque me encantou, essa vertente aí que você passou, me encantou, e realmente tem tudo a ver com todas as situações, e principalmente a vivência atual. Pronto. E aí, no versículo 9, que é o versículo que Emmanuel vai tratar, do capítulo de hoje, Paulo diz, Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, É uma sentença muito forte que requer um cuidado no entendimento. Mas antes da gente passar a análise de Emmanuel Queiroz, eu queria fazer aqui uma diferença o que é discípulo e o que é apóstolo. Porque às vezes nós fazemos confusão, não é? Só para esclarecer. Muitos foram discípulos de Jesus, mas poucos foram apóstolos. Porque o discípulo é o aluno, é aquele que aprende, aquele que está ali com o mestre. Então, quando Jesus caminhava, muitos estavam naquele lugar de discípulo, mais próximo deles. Inclusive, os apóstolos começaram como discípulos. O apóstolo é aquele que é enviado. Quando Jesus fecha o seu tempo aqui, ele diz aos seus discípulos que a partir dali, eles iriam continuar. Então, eles estavam, o Cristo estava dando a eles uma missão de continuar levando a sua palavra. e a partir disso, eles passam a ser apóstolos. Pois o mestre não mais estava ali. E eles receberam a missão. Eles foram enviados. Né? É um termo, eu peguei do dicionário e já coloquei lá, né? É um termo grego, apostelien, não sei nem se eu estou falando sério, né? Que significa aquele que é enviado. Então, existe uma programação espiritual para os apóstolos, né? E a gente vê que, pelos anais do que a espiritualidade nos fala, muitos apóstolos que aqui aportaram são ministros mesmo, diretamente ligados ao Cristo. Então, não são seres com pouca vivência no aspecto da fé, no aspecto, enfim, da vivência, né? Do que a gente aprendeu a chamar como boa nova, como evangelho, né? Então, não são pessoas insignificantes no aspecto do trabalho. e, infelizmente, tem muita gente aí que se faz o uso desse termo e se diz ser sem, meu Deus do céu, nem chegar aos pés da unha do fragmento de nenhum deles, quanto mais do Cristo. Porque, olha bem, é enviado mensageiro ou embaixador, aquele que representa o que, a quem enviou. Gente, só essa frase final aqui, Mery, já diz tudo. O apóstolo é quem representa, quem representa a quem o enviou. Então, meus irmãos, meus amigos, representar o Cristo na Terra, eu queria que cada um de nós fizesse uma reflexão íntima, se é coisa fácil, seguindo e o ipsilides todos os seus ensinamentos. No desenvolver máximo, na possibilidade de cada um de suas virtudes. Hein? É fácil? Porque, se a gente conhece a história do Cristo, a vivência dele, o ensinamento dele, já dá para dar uma distinção muito óbvia e clara de quem é e quem não é apóstolo. Porque aquele que se consagra, inclusive, esse sim, coitado, ainda, talvez, nem discípulo seja. Porque, lembra do que o Cristo falou, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? aqueles que se eleva será humilhado e, assim, tantas coisas que o Cristo falou. Então, a gente, daí, a gente já, 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 já consegue vislumbrar, né, as realidades e em que campo do que eu preciso de construção. Boa noite, José. Seja bem-vinda conosco nesse estudo da noite. Então, você já passou o primeiro parágrafo? Não. Olha só. Nós vamos agora. Esse significado eu trouxe do Evangelho. E aí, olha o que é Emmanuel. Opa! Puxei errado aqui. Copiei e colei novamente. Vou desfazer aqui e vou colocar agora para vocês aí o texto. Vou ler. Quando você coloca. Vai lendo aí. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme, se ilumine rumo à esfera superior. Educador por excelência. E é bom lembrar Kardec quando Emmanuel fala dessa educação. Porque não é a educação com mera formalidade de instrução, de adquirir conhecimentos. educação moral. Porque essa sim é a única que vai de fato transformar e modificar o panorama do mundo e da humanidade. Educação moral. Moral. Então, qualquer deslizo que seja, qualquer deslizinho que seja, de um indivíduo que se julgue ou se ache apóstolo dentro daquele diferencial que o Cristo nos mostrou como modelo e guia, não precisa falar nada. Só tenhamos cuidado. E aí já dá para distinguir. Porque no momento de vivência nossa atual, o joio e o trigo já cresceram. E é muito fácil observar pelas ideias, pelas atitudes, pelas disposições, pelos apoios, quem de fato está na via do trigo e quem de fato está na via do joio. Então, seguir Jesus é uma coisa. Servir-se dele é outra. Então, vamos para a fim. Emmanuel vai destrinchando agora uma série de profissões. Isso. Ele vai nos dando exemplo. E ele começa dizendo, o legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista supreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas aperfeiçoando os vasos destinados à perseverança da vida. E aí a gente vê como cada profissão cada dom porque a gente fala muito em dom dom de Deus o dom que Deus nos dá que a gente sabe que também não é gratuito cada indivíduo que quer ser um excelente sacerdote um excelente administrador um excelente legislador pensador administrador legislador enfim cada profissão aqui traçada para eles terem a excelência no que ele faz a educação moral ela tem que basilar todos os aprendizados porque quantos pensadores não provocam mais anátema do que dificuldade quantos médicos não fazem mais malefícios do que benefícios os operários enfim não precisa tracejar quando fogem do seu objetivo todos nós todos nós aqui está uma psicóloga aqui está um bancário cada um de nós quando fugimos do nosso dever moral que aí eu foco Paulo novamente desenvolvimento das virtudes no extremo que cada um de nós pudermos fazer agora quando eu falo em extremo naturalidade gente porque a própria ciência um grande cientista que já esteve aqui entre nós com certeza amando do Cristo para um objetivo que foi Einstein em vias de tantos outros que aqui aportaram ele nos mostrou que o tempo as questões nossas são relativas então eu não posso querer ser mais do que de quem sou lógico eu tenho uma via a atingir eu admiro Chico Xavier eu quero ser como Chico Xavier outros podem sonhar mais alto eu amo Jesus eu quero ser como Jesus mas calma calma estamos em processo erros fazem parte da trajetória desacertos também e quedas né Mari Lourde aí é que é praticamente coisa contínua mas o importante é aquela advertência do Cristo eu estou no caminho da verdade da minha verdade você está no caminho da sua verdade então a gente lembra daquela máxima de Jesus misericórdia quero sacrifício não dentro da proposta dele de orar e vigiar sempre então usando o nosso esforço a nossa vontade no sentido de manter a antena ligada constantemente nessa via da oração e da vigilância e não entrando em paranoia né quando a gente erra ou cai no sentido de meu Deus perdi meu rumo e agora e porque infelizmente tem muita gente que congela tem muita gente que de fato entra em depressão quando se vê errando quando se vê cometendo algum equívoco mas misericórdia quero sacrifício não Deus não quer a morte do pecador mas a correção do pecado então vamos ter paciência com nós mesmos se eu ainda não consigo ser com quem eu admiro mas eu vou seguir seus passos e no primeiro equívoco verificar o que foi esse equívoco assumir e entender que errei e buscar na prece né buscar nos estudos ali buscar na reconciliação com o indivíduo ou não fazer adequadamente o que antes fora em erro para que na oportunidade que a vida me der como instrumento de reparação eu esteja pronto e eu consolide porque as etapas são assim a gente vai a gente prossegue a gente vai a gente prossegue e quando a gente aprende aquilo ali fica pra trás é o círculo kármico né da roda da vida então a gente tem que ter muita ciência e paciência esse momento mesmo se eu estou com medo então vamos sentir esse medo vamos analisar o que esse medo está dizendo e vamos entendê-lo porque ele está dentro de mim porque também vai passar esse momento e o aprendizado a riqueza de que a gente vai vir depois não tenho dúvida disso é o que vai ficar né então cada profissão tem a sua base e aí Emmanuel chega agora no que a gente está estudando que é o apóstolo né é interessante a gente observar que ele faz essa diferenciação né citando algumas qualidades de cada profissão e ele se refere às questões que essas essas profissões elas estão interligadas vão ser acionadas isso no campo material e o apóstolo ele vai trabalhar em outro campo então ele diz os apóstolos porém né são os condutores do espírito em todas as grandes causas da humanidade da humanidade são instituições vivas do exemplo revelador respirando no mundo das causas e dos efeitos oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam a verdade que demonstram e a claridade que acende ao redor dos outros olha só e uma coisa que é importante também eu posso conciliar eu posso ser um operário e um apóstolo eu posso ser um médico e um apóstolo eu posso ser um legislador e um apóstolo né mas quando ele faz ele cita primeiro e depois ele vem dizer o que é ser apóstolo porque eu posso simplesmente fazer tudo isso né sem nada chegar a esse fim vamos dizer assim então ele faz essa diferenciação para que a gente entenda que tudo que existe primeiro na estrutura da humanidade são instituições vivas e necessárias respiram causa e efeito mas olha só o o apóstolo ele vai oferecer a essência de si mesmo então quando eu sou se eu sou médico eu estudei a medicina eu vou utilizar daquilo como instrumento de trabalho se eu sou um médico apóstolo apóstolo pode ser um médico apóstolo da medicina né daquela área não e assim como eu vou lidar com o ser eu vou trabalhar medicina em todos os aspectos a gente está colocando aqui o médico como exemplo eu vou dar de mim mesmo na essência do que ensina porque a gente sabe que existem médicos que estão ali com o paciente estão ali lidando com a doença e existem médicos que estão lidando com o ser humano essa é a grande diferença então esse ou seja oferecendo oferece em si mesmo a essência do que ensina ele é o próprio exemplo do que ele está ensinando esse é o apóstolo vivência a verdade que demonstram e a claridade olha só a verdade que demonstram eles demonstram nas suas ações em tudo do seu comportamento a verdade e a claridade que ascendem ao redor acendem ao redor dos outros então o que e aí a gente precisa entender essa diferença como Keras falou para que a gente não possa fazer tanta confusão e aí ele segue Keras que é bem grande esse capítulo de hoje olha bem e a gente vê exemplos de apóstolos como eu falei nas diversas vias de existências de profissões até a gente encontra apóstolos até vamos dizer assim na mendigância na mendigância né com pobres que não tem profissão quem não lembra do apóstolo do poeta gentileza falando de apóstolo e raiou com apóstolo em gentileza lá no Rio de Janeiro né o que ele deixou o legado de gentileza gentileza gera gentileza até hoje é exemplo até hoje é um é um é uma questão a ser seguida então ele fez parte desse ciclo vamos dizer assim né é aí Vamberto lembra bem aqui lidar com o ser humano no seu tríplice aspecto perfeito Vamberto é saber lidar de fato é ser humano é ser humano é ser gente porque Beto Melo diz um dia todos nós seremos anjos mas aí a gente faz um paralelo nós ainda estamos saindo da animalidade mesmo para a humanidade estamos aprendendo a ser gente né porque olha bem o apóstolo ele interfere na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes né dos ricos e dos pobres dos grandes e dos humildes renovando-lhes o modo de crer e de ser olha só a fim de que o mundo se engrandeça se engrandeça e se santifique nele surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios a benefício de todos a gente tem tantos exemplos na humanidade de pessoas que eu posso de fato classificar como apóstolos gentileza mesmo é um deles né a gente vê aí pessoas o o o o o homem que eu não me lembro é o é braile mesmo né que criou o braile né e deixou isso aí pra facilitar a vida dos deficientes visuais em a humanidade com certeza foi um apóstolo desse que talvez nem precisasse vir cego mas veio cego e veio fazer uma diferença deu de si de transformação né Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes foi deputado Bezerra de Menezes foi médico né Bezerra de Menezes agiu como professor e sem dúvida ele deu de si em todos como como o Humberto falou ele tratou o ser humano no seu tríplice aspecto material espiritual né e mental mental corpo e espírito exatamente então é isso meus irmãos e nós podemos também galgar procurar ser se dentro do que a gente desenvolve dentro do que a gente está passando dentro do que a gente apoia dentro do que a gente fala ou mesmo silencia né a gente tiver dando um uma base de humanidade e de responsabilidade conforme o que o Cristo nos passou porque a gente ainda está galgando para chegar a ser discípulo né isso aí ele prossegue aí Mery para fechar é por isso por isso nele surge a equação dos fatos já já falei por isso passam na terra trabalhando e lutando sofrendo e crescendo sem descanso com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor não é eu eu estou lendo Francisco de Assis de Miramês e aí justamente nesse ponto que eu me lembrei né a quando na indagação interior e é bonito isso no livro porque Francisco ele começa a fazer uma indagação interna o que é que eu vim fazer aqui qual é o meu propósito diante das coisas que eu vejo no mundo das coisas que eu não concordo mas eu não posso só discordar eu preciso realmente fazer algo por mim mesmo e é nessa indagação nesse burilamento interno entendendo a pequenez dele diante da grandiosidade da vida e da natureza que ele se submete a deixar tudo de bom e do melhor materialmente falando e sair o seu processo de apostolado quando ele passa a tirar de si a ideia de nobre para ser apenas humano entender a sua humanidade e quando a gente entende a nossa humanidade a gente vai entendendo também as nossas fragilidades para que a gente possa a partir daí encontrar o potencial então é muito interessante isso por isso passam na terra trabalhando e lutando sofrendo e crescendo sem descanso com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor porque o pai dele não compreendia como é que um filho tratado do melhor poderia simplesmente renegar o dinheiro do pai e se lançar a cuidar de pobres e miseráveis pelo uma ideia de religião mas era muito mais do que isso era a própria identificação dele com Cristo e nesse momento ele vai é isso vamos lá fecha aí o meu caiu aqui representando em si o fermento espiritual que eleveda a massa do progresso e do aprimoramento transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana a maneira de condenados a incensante sofrimento pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira realmente diante disso aqui desse fechamento a gente compreende tantos de verdadeiros apóstolos Madre Tereza Chico Xavier Mandela Luther King tantos outros que deram de si mesmo para o bem comum é isso então eu acho que belíssima o que a espiritualidade traz para a nossa reflexão e como nos auxilia realmente nesse momento que estamos vivendo e que a gente não se engane com os falsos profetas exatamente não só da erraticidade mas também dos que estão bem encarnados aqui conosco então a gente sempre termina com um poema e hoje temos o que Maria Dolores com novamente meia hora interessante né olha só o que ela diz tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo do tempo ante a passagem do tempo registra o valor do agora na benção de meia hora quanto bem a realizar 30 minutos apenas no espaço de cada dia são plantações de alegria para quem busca ajudar agora é a voz da coragem ao irmão que chora e luta coração que pensa e escuta podando aflição e dor em outro ensejo é o socorro que se oferece a criança que vaga sem esperança a míngua de paz e amor depois o amparo ao doente em visita mesmo breve a página que se escreve para consolo de alguém o apontamento otimista a frase sincera e boa a conversa que abençoa a prece em louvor do bem meia hora patrimônio de expressão indefinida que o céu nos concede a vida a todos crentes e ateus irmãos elevai o tempo para o serviço fecundo tempo é tesouro no mundo que verte do amor de Deus lindo então é isso meus irmãos acho que com chave de ouro a gente fecha o nosso estudo e vamos nos lembrar né quarta-feira que vem 20 horas estamos aqui com vocês para mais um página aberta então um beijo no coração e até um abraço fraterno e até semana que vem né Melody exatamente fiquemos na paz sigamos com Jesus um abraço